Dana White finalmente quebrou o silêncio e explicou por que não colocou o cinturão dos pesos pesados em Francis enganou no UFC 270. Em sessão de perguntas e respostas na ESPN americana, o careca garantiu que rolou uma treta pesada nos bastidores. Precisou ir lá, apagar o incêndio e ainda disse que quem acha que ele fez de propósito para desrespeitar o predador, ser o campeão, é um completo idiota. Dana lembrou que quase não colocou o cinturão em Michael Bisping no UFC 199 pelo exato mesmo motivo, problemas na cozinha. E adicionou que a única vez que fez isso de propósito foi depois de Anderson Silva vs Demi Amaya em Abu Dhabi, porque estava muito irritado com a postura do Spider na luta. Assim, de fato não é o perfil do Dana White fazer biquinho, mandar recadinho passivo-agressivo, ficar de picuinha com quem não faz a vontade dele. Ele é um cara bem mais direto do que isso. Sempre lembro, por exemplo, que Tito Ortiz, quando ainda era valoroso, teve o contrato respeitado depois de se pesar usando camisa com o dizer Dana White é minha cadela. A vaidade do Dana me parece mais atrelada ao resultado final da empresa, né? De ter a razão, de ter a vantagem quando o juiz apita. E não ali em cada frasezinha, cada rodada de negociação. Mas confesso que é coincidência demais que nos últimos 150 eventos, ele só não afivelou o cinto do cara que está em disputa pública com ele. É realmente difícil de acreditar. Teve até um rapaz no Twitter que mandou que era melhor ter dito que precisou ir lavar o cabelo. Ficaria mais crível. De todo modo, o Dana White elogiou a atuação do camaronês, disse que foi genial ter recorrido à luta agarrada pra driblar a trocação do Cyril Ghani. E terminou num tom bem positivo. Quer renovar com o cara e garante que vai tentar tirar do papel Francis Enganow versus John Jones, que é a luta que todo mundo quer ver. Discurso mais ou menos alinhado com o Enganow, que foi muito duro na coletiva de imprensa, disse que não se sente bem tratado pela empresa, mas no final das contas quer continuar. É só uma questão das coisas estarem certas, dele ser bem compensado. Mas, como dizem os americanos, falar é barato. Vamos olhar pras ações. No dia seguinte, em entrevista ao MMA Fighting, o empresário do campeão Mark O'Martin já cravou que o seu cliente não luta mais em 2022. Segundo ele, Francis vai à África rever a família e descansar, volta pros Estados Unidos, faz uma cirurgia pra reparar o joelho machucado e nove, dez meses depois trabalha de novo. Assim, merece férias, claro, como todo trabalhador. Tem também a questão do joelho, que ele optou por resolver logo, beleza. Mas, coincidentemente também, ele já não estará disponível logo no período em que a cláusula do campeão entra em vigor. Curioso. Ou seja, se não lutar até janeiro de 2023, e pelo visto não vai, Francis Engano estará livre, leve e solto no mercado. Ah, Renato, e se o Ultimate se irritar e tomar o cinturão dele antes disso? Essa resposta o próprio Engano deu ao repórter Ariel Hawane, abre aspas. Se eles me tirarem o título, fico livre no mercado na mesma hora. Risos. Então, na ponta do lápis, ainda que o discurso seja conciliador, Engano tá dobrando a aposta, levando o UFC até o limite do tempo. É tipo um jogador de futebol que, faltando seis meses pro fim do contrato, pode assinar com outra equipe. A sua equipe atual quer mantê-lo, mas ele vai postergando a conversa de renovação. Pessoal, nessa situação aqui, tá um com a faca no pescoço do outro, e não tem jeito. Um deles vai ter que se dobrar. Ou o Dana White paga, multiplica em algumas vezes a bolsa do cara e eventualmente o libera pra fazer a tão sonhada luta de boxe, e abre precedente pra outros figurões serem cada vez mais duros no processo de renovação com o Ultimate. Ou ele perde o campeão peso pesado em exercício, que combinado com o John Jones, deve gerar um pay-per-view com mais de um milhão de pacotes vendidos, e isso representa aí cerca de 100 milhões de dólares de faturamento. O segundo caminho do litígio me parece pior pra todo mundo, porque o France, sem a plataforma do UFC, perde muita força, ou não acha que ele vai receber no boxe a bolsa que ele tá sonhando. Já disse aqui no canal, os cobras da Nobre Artes, que faturam dezenas de milhões, tão amarrados por diversos tipos de acordos, e não vão pegar um cara com zero lutas profissionais assim do nada, sem a força do UFC por trás. E tirando o Tyson Fury, Deontay Wilder e o Anthony Joshua, não há milhões de dólares na mesa, sendo que mesmo que ele enfrente algum desses, se for nocauteado, o valor dele já cai demais pra próxima rodada. Pelo lado do UFC, é claro que os caras não vão falir sem o enganou, mas ele é hoje o homem mais temido do mundo, e a categoria perde muita legitimidade sem ele. O próprio Cyril Ghani disse que seria frustrante demais que o enganou fosse embora, porque o plano é reconquistar a revanche e provar que pode vencê-lo, sem qualquer tipo de atalho. De todo modo, ficando ou saindo, não tem enganou no octógono até 2023. E aí, a categoria vai ficar totalmente inerte? Também acho ruim. Pra mim, a solução ideal, considerando a situação, passa a ser John Jones vs Steve Miotic pelo cinturão interino. Renova com o Francis, paga pra esses outros dois, e aí o Cyril Ghani pega o vencedor de Derek Lewis vs Taito Ivaza, ou até mesmo o próprio Curtis Blades. Seu treinador, o Fernand Lopes, disse que vai importar dois wrestlers do Daguestão pra melhorar o sistema de defesa de quedas do bom menino. Então aí já tem um campo perfeito pro Curtis Blades. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa pedra cantada? Esse hiato do Francis enganou até o limite do fim do contrato com o Ultimate. O cara tá jogando bem? Tá de repente rolando os dados demais? Vocês acham que ele vai ficar ou ele vai sair? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, ajuda bastante o sexto round a ser propagado pelo YouTube. E como sempre, vocês estão concorrendo a cinco camisas do sexto round, participando do nosso conteúdo e tendo acesso a material exclusivo. Se você virar membro do canal, que é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. A minha resenha de ontem foi sobre Charles Dubronx vs Justin Gate. Uma luta que rola no dia 7 de maio e eu gosto das chances do brasileiro. Analisei um pouco esse casamento, é só clicar no link aqui do lado pra conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado.